o que que é que ele trauma aí você se mata também minha vez de introdução fala aí seus mortos-vivos aqui para a galera a gente tá aqui no stick fight teguei só que é 3D e tem mapinha é o nome é super smash não mas tem mapinha né óbvio tem mapinha é tem mapinha para você ficar é muito bom que isso mano vem para cá vem para cá maria vem com escudo velho beleza para lá é que é bom toma é bom aqui não pegar granada granada uma varinha eu sou o harry pox eu tenho que abaixar a mão não pera ai é um imã é um imã vem cá pera ai deixa abaixar o a minha é de cola não, não é cola não, é uma bola arma do fortnite toma, toma, para ai não, não, não eu to preso eu to preso não tem como sair uns drogado tem um blue bag vem 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 sai daqui deixa eu subir eu quero dançar também, vamos dançar então vamos dançar, eu quero descer eu quero descer vai apareça aqui alô eu quase morri não, não, não não, não, não tem uma barra ai viu, viu viu, acertar um tirinho acertei não, pera você faz assim não sai ventilador velho, sai daqui calculadora cadê? cadê o bichinho? ai o bichinho ai mas não sai, eu viro uma bolinha eu sou um talentores para que quando William ele bichinho bichinho não bichinho Não faça voar, bora fora do mar, bora fora do mar Sai daqui, sai daqui, saca, que ela sai Sai, sai, sai Eu pego uma pistão de o Joe 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 Iki, Joe Joe Eu vou correr agora, só vou correr agora Não, vamos fazer, vamos fazer amiguinho Vai, 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 vamos fazer Claro que eu não morri por nada, mano Bora lá, passa aqui Ai, eu tenho uma lança, cadê a lança? A lança sumiu Ai, a lança aqui Ahn, eu sou chamo Não deu certo Beleza, tem parede Tem, 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 tem Mas tem, 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 tem Matei, vai, computador Não, não, não Não, 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 eu quase caí aqui Velho, não consigo controlar aqui, velho Uma casinha aqui Beleza, bora lá Mini Gustavo Sai daqui Sai daqui, vou jogar bombinha Pega bomba O que que tá acontecendo, velho? Eu ganhei, como assim? As bolas me pegou Deu minhas bolas Eu peguei minhas bolas Olha, toma bolinha Toma bolinha Pega a bolinha, velho Pega a bolinha Ué, como assim? Breeze on the drop, isso aqui agora? Então, é um splint Um splint É um splinter, celdas Tem uma arma ali embaixo Nossa, eu tô dançando no bala Tem uma arma aqui embaixo, Blair Eu tô pulando Eu tô feliz, voando O que que tá acontecendo nesse jogo? Eu não tenho mais certeza de nada Entra aqui embaixo, Blair Vem cá Tô chegando Tem um lugar especial Tem arminha, gente Muito bom Ah não, eu não jogo ventilador Para de me ventilar Tu vai então Eu explodi Eu tava com uma mini Gustavo ali Pula, pula, pula Filho da mãe Que esse mapa não faz sentido Uma arma Sai daqui Sai daqui Sai, não Ai, eu vou jogar bombinha Nem de novo Ai, caramba Não, não Não Ai, que brisada Anda, eu não consigo andar Ai, é gelo? Não Não, é minha Pula Isso Toma, toma, toma Toma, toma 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 Que isso Espada Eu não nasci gay Eu fiz um dead, mano Quebra o gel O que que tá acontecendo Esse jogo, velho? Olha aqui Eu me matei de novo Você ficou um balé ali Eu nasci deitado Não, pera O que que tá acontecendo, velho? Tem um carro Não, pera Pera, o que? O que? Eu não sei o que tá acontecendo Esse jogo Trouxo Ah, tá É gelo É blue, velho Eu não nasci gay Corre, corre, corre Segue aqui, ó Olha Sai O perfume aqui, mano Ah, não Quebrar aqui, ó Quebrar coluna Achei uma coisa que pode te matar Eu achei o ventilador Puta quebrou Puta quebrou Cara, pra onde você foi? Ah, tá Eu imaginei Eu não nasci gay Não, as bolinhas Pode jogar as bolinhas E foi, ganho Acabou Acabou Ai, ó Que mapa bonito Ei, bola Que belo bonito Tem uma Toma Ah Bota Vou botar com o zinho Biu, viu, viu Biu, viu Tem que ir com o guaco Eu vou botar Tem lazer Lazy Tem lazy É, bai Eu achei uma bola Ah Biu Olha as bolinhas Pula que bula Sai daqui Não Não, pera Eu me auto-respondi Me auto-respondi Não, literalmente Sai daqui Tô vivo Não tá mais Eu não tô mais também Eu não sei o que tá acontecendo nesse jogo O que tá acontecendo nesse jogo Mas me explica o que tá acontecendo nesse jogo O perfume O perfume Cadê você? Aparece aqui Bomba Eu me bombei Um prédio O perfume O perfume O perfume Ele tá morto O que? Você nunca vai me achar Ah não, eu vi a minha Aaaaaaah 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 Shhh Ali embaixo Que legal Uma arma Eu tô pequenininha Aaaaaaah Eu tô pequenininha Aaaaaah Eu tô pequenininha Aaaaaah bolinha me comeu foi bom não caramba vem cá para você sentir o gosto aqui sinta minha lá ai você me colou no chão super bonde tá logo aqui ó não sei se engraçadinho não eu sou o ebama o que que é o ebama a próxima é o perfume não você está onde está sobre brilho sobre brilhos sobre brilhos sobre brilhos de onde você está sobre brilhos sobre brilhos sobre brilhos sobre brilhos é sobre ebreja sobre ebreja Olha você fingiu de arma velho silêncio você explodiu era essa minha estratégia é muito bom eu paguei venha para cá 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 mais um posso não não eu defendi sai daqui é um milagre máquina de lavar meteoro do meu é um milagre máquina de lavar não não é efetivo não sou um professor efetivo eu sou um pokémon ah eu lembro dessa faquinha neste que faz a faquinha do teleprano o que é o poder do ímã que você fez olha cubinho aí tem que ter rã pega minha rã então bolinha a gente virou bolinha eu já me pedi no outro e aí não vamos ver aí não pera e não 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 ouro 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 prato eu tô caindo estou caindo estou chegando o que que aconteceu né você virou mais eu sou um Jedi eu sou um Jedi o caramba vai embora a cola não me cola não super bonde você vai vir junto aí ganhou Olha o espírito do NT-RAM Levante suas bolinhas Eu fiz uma bosta Levante o NT-RAM Não, não Bolinha, 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 bolinha Capture a bolinha Capture ele, bolinha Ai, bolinha me matou Eu não quero muito saber deixar isso em câmera É só o Oscar Não, não Não, não Também tem uma brisa Não tem Tem que ter Não tem Ai, que legal, uma arma Isso aqui faz Ah, é teleguiadinho Teleguiado não Isso aqui é televiado É teleguiado Televisado Eu fui para baixo do mapa Olha o murinho Muro Wars Cadê você? Cadê você, o Blueberry? O ventinho Não vai chegar perto do ventinho Olha a meteora Isso A meteora da paixão A meteora da paixão Rapaz, não é isso aí não Você não pode ir aqui Eu acho Eu acho que você caiu aí Essa não pode cair ali embaixo Ai, meu Deus Legal Você nem pode sair das paredes também A gente voa Não pode voar tanto Entra e voa Cadê você? Cadê? Entra no bueiro, Jordi Você não quer seu barquinho? Você não quer seu barquinho? Onde vai estar seu barquinho? Eu quero achar seu barquinho Você tá bêbado? Voa Voa, 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 voa Voa, voa, voa Você daqui? Voa, Jordi Oi, perigo Você Ai, as mãos Eu tenho essa cartazinha Eu sou o Cacá Eu sou o Deus copiador Ai, ganhei O Cacá O Deus O que Deus Tá brisando Não sei também Laralho É desgraçada Eu vou parar Dada 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 Denga Diz, conta, conta, conta Cadê? Cadê você, mena? Cadê meus 500 contos? Meu 500 contos Olha, blueberry encoste em mim encoste em mim encoste em mim encoste em mim encoste o seio o pio e pio e pio e pio e pio eu tenho a arma da gente que dama alguém que dão cadê a gente eu não sei eu nunca se dá com o bolo a bolinha bolinha a bolinha vai que legal não mandar bolinha eu tenho a armadura de rezu cadê eu não sei se você nunca vai me parece você nunca vai me achar ai tem bala calma 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 balinha a bolinha a bolinha a bolinha a bolinha cadê você não me viu você não me viu onde o maio que balinha tá apareça as bolinha tá me tacando mas,inderAP,PA,C, e pedal, e você ai tu guarda trabalha risico zamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamamamamyah vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui o acabou e jogou todos os mapas mas por isso que eu já terminei o vídeo na vida eu terminei o vídeo exatamente antes eu não ah que legal legal então eu já vou deixando o vídeo por aqui já que já terminei o vídeo falei gente